20 horas certa Beleza, boa tarde pessoal, boa tarde gente É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês aí Que são 17 horas mais 22 minutinhos Aqui em Aracaju E o programa é Forró da Genta aqui pela Rádio Comércio É, verdade Boa tarde pra vocês que estão indo comércio, né Passeando, fazendo compras Boa tarde pra os comerciantes também Toda essa galera maravilhosa que está ouvindo a gente A partir de agora até as 19 horas Programa Forró da Genta Boa tarde também pra essa galera maravilhosa Que estão trabalhando aí, né, nos computadores E ouvindo a gente, com certeza Um abraço, boa tarde pra todos vocês, tá bom Na rede de computadores aí por esse Brasilzão Pra que não dizer, pelo mundo É, verdade Ser ouvindo a gente aí é bom demais Aqui o programa é Forró da Genta Porque daqui a pouquinho Vamos ter aqui um especial com as Pela primeira vez, né Pela primeira vez aqui do programa O Tunic, esse programa já Quando foi o aniversário, se lembra Quando foi que começou Mas ninguém notou É um povo desorganizado, né Já fez um ano, viu Já passou de um ano O programa aqui Era pra gente ter feito uma festa Fazer, trago um bolo pra aqui E tá